E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série do BNG Drive Mods. Pois é, hoje estamos aí com a Ferrari, né, Ferrari antiga, não lembro qual é essa aqui, agora eu esqueci, mas eu recém vi o nome, mas tudo bem. Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Né, bom, já vamos começar avaliando mole de cara pelo barulho do motor, não gostei, tá, achei o barulho do motor muito falso, tá, não corresponde com o barulho de verdade. Vamos dar uma olhada na sinaleira, ele tem troca de luz alta e luz baixa, isso é muito bom, muito bacana, beleza. Vamos dar uma olhadinha por dentro, opa, era por dentro, não pode desligar o carro, né, tá aqui por dentro, vamos ver se mexe lá. Tá, não mexe, câmbio de cinco marchas, não mexe nada aqui também. Ok, bom, avaliando o carro em si, né, eu digo pra vocês que o carro é bem bonito por fora e por dentro, mas o barulho do motor é horrível, tá. Vamos ver as variáveis do carro. Infelizmente só existe esta variável aqui, ou seja, um único carro, né. E galera, muito ruim quando só tem um tipo do carro. Não tem variáveis diferentes dele, de corrida, de pista, drift, rua, tunage, enfim, né, muito ruim. Isso mostra que o cara que criou é desleixado, né, então assim, a princípio eu já não tô aprovando mod por causa disso, né, e por causa do barulho do motor. Mas enfim, nós vamos testar o carro também em pista. Estamos aí, né, tô com o carro aqui pronto pra ir pra pista, já tô nessa pista aqui mesmo, tá. Mas eu tenho que dizer que realmente eu já não gostei por causa desse barulho já é horrível, né. Mas enfim, vamos testar o carro pra ver como é que ele se comporta. Ah, que barulho bem ruim, galera, vocês não tem noção. Bom, o carro se comporta bem aqui, pelo menos, né. Tem uma alta digibilidade. É isso aí. Sabe que eu falar que terá bom de dirigir, tu resolve esse Spotify inteiro. Genial, cara. Vamos de novo. Vamos de novo, vai. É. Beleza, agora estamos indo até que relativamente bem. Bom, velocidade ele tem. Né. Afinal de contas, isso aqui é uma Ferrari, tinha que ter pelo menos o V12 ali. Então, pelo menos isso. Nossa. Mas ele é um sabãozinho. Bom, ali está o nosso motor, pelo menos, né. Vamos restartar daqui mesmo. E vamos fazer aquela parte de alta velocidade pra ver quanto que esse carro chega, pelo menos. Por dentro o barulho fica razoavelmente melhor. Mas não fica grande coisa, não. Os ponteiros se mexem, isso é muito bom, né. Botei a quinta, que é a última do carro. E vamos entrar. Nossa senhora, ele é muito sabão. É muito sabão o carro, olha só. Muito sabão, pá. Difícil de controlar o carro. Bem difícil. É, não está sendo muito agradável fazer esse mod aqui, não. Tá. Primeiro porque o carro é sabãozão. Né. Eu não gostei muito de pilotar esse tipo de carro aqui, sabão. E outra coisa que não me agrada muito é... Cara, não... Eu não posso escolher outro tipo desse carro, sabe. Ele vem só com um. E isso é muito chato, na real. Mas que ele chegou no limite rápido, chegou. Tomou 260 km por hora. Né. Passando um pouco. Vamos ver se eu não me mato agora, né. Isso aqui tem mania de se matar. Vamos ver. É, não me matei. Mas assim... Segurando firme o volante, né. Então tem esse detalhe. Mas é isso. É, cara. Não... Não aprovo esse mod aqui, não. Tá. Esse mod eu não aprovo mesmo. Ah, eu não gostei. Só tem uma variável. Barulho muito feio. Chega a estar me dando dor de cabeça isso aqui. Não tá bacana, não. Fora que isso aqui é um sabão, né. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ali naquela parte. Nossa. Eu não consegui nem controlar o carro, velho. Vamos ver se ele aguenta fazer alguma coisa ali diferente. Vamos ver se ele aguenta fazer aquele saltinho lateral. Que o nosso carrinho de rali da BMW fez. Não só ele, né. O de corrida também fez. Vamos ver. Acho que segunda aqui já tá bom, né. Ó. Ih, passei reto na segunda. Era forte demais ainda. Nossa senhora. Pois é. O que que nós temos aqui? Bom. Vamos dar mais uma tenteada nesse carro aqui mesmo. Ah, mas é muito sabão, velho. Eu nem tô pisando. Eita. Ainda me entra a macho errada. Vai. Acho que nem precisa tomar essa distância toda. Vai. Eu acho que a 80 por hora tá bom, né. Vamos ver. Olha. Aguentou de maneira razoável. É, não é um... Carro tão ruim assim. Vou tentar fazer aquele salto ali pra encaixar lá no bagulho. Nossa. Danifiquei a roda. Ih, danifiquei mesmo, hein. Vamos tentar fazer aquele salto lá, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu caio lá. Pelo menos vamos ver se essa coisa é boa pra alguma coisa, né. Nossa. Dei em cima no bagulho. Rapaz, me arrebentei. Tem que ser mais devagar. Vai aqui a 110. Vamos lá. Ó, agora eu acertei. Nossa. Eu acertei bonito, né. É, coitado desse carro. Tá sendo esborrachado. Ah, minha boa. Ninguém manda ser um carro ruim assim, né. Mas tudo bem. Vamos ver o que mais dá pra usar pro carro pra testar. Cara, não tinha um bagulho de... Deixa eu ver... Acho que pra cá, talvez. Caraca, eu só torci o volante e nem acelerei e o carro saiu, velho. Nossa, já danificou a frente. Eita. Ah, é aqui mesmo. Barbaridade. Ai, não aguento. E de resa que vai? Não. Ih, não vai de ré, não vai de frente. Esse carro aqui. Coitado dele. Vamos tentar passar ele no lugarzinho mais melhor. Ai, 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 ai. Deixa eu ver. O mais simples. Ali, ó. Vamos tentar ver se ele vai suportar isso aqui. Mas eu acho que não. Ovo já é embalado. Que tá bom. Cara, até freando. Tu escorrega, velho. Que naba. Vamos ver. É. Nossa, furou os dois pneus. Tá bom. Não, não, só furou como acho que quebrou, né. Sei lá. Vamos testar, vamos andar com ele assim. Vamos ver. Óbvio, se tem mais aderência, mas acho que não. Eu vou acabar destruindo com os pneus. Olha aí como escorrega. Nossa. O que ele não patinava em terceiro, agora ele tá patinando. E o carro virou um peão, né. Tá louco. Enfim, galera. Esse mod aqui não é bom. Tá. Não gostei realmente do mod. Tá muito ruim. Beleza. Fica a minha desaprovação do mod. Tá. Mas, quem quiser, o link é só me avisar aí nos comentários. Fechou? Então tá aí. Se vocês gostaram desse episódio, dessa série, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Acionem os sininho de notificações aí. Né. E deixem um likezão. Valeu e até o próximo.